Olhos irritados e avermelhados, um contínuo cheiro de fumaça por todos os lados, acompanhado pelos sons de tosse. E carros que trafegam com os faróis acesos em pleno a luz do dia, envolvidos em uma nuvem tóxica. Esse é o dia a dia dos moradores de uma cidade paquistanesa chamada Lahore. Ela foi declarada a cidade mais poluída do mundo pelas agências de monitoramento da qualidade do ar. Outra cidade que também sofre com a poluição é Nova Delhi, capital da Índia. O governo já chegou ao ponto de decretar o fechamento de escolas e instruir os trabalhadores a escolherem sempre que possível, pelo trabalho remoto, a fim de controlar os níveis perigosos de poluição na capital indiana. Mas em Lahore, a situação é ainda pior, a poluição do ar é um problema tão grave, que no ano de 2018, 135 mil pessoas perderam suas vidas em decorrência da poluição, e cerca de 100 mil, continuam perdendo suas vidas a cada ano. Nos últimos anos, os moradores de Lahore construíram seus próprios purificadores de ar domésticos, e entraram com ações judiciais contra o governo, em tentativas desesperadas de limpar o ar. Lembrando, se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreva agora e deixe seu like. Um dos maiores problemas ambientais do nosso tempo, é o aquecimento global, uma tragédia que a humanidade tem causado ao longo dos séculos. Entre as principais causas dessa tragédia, destacam-se as emissões de gases de efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, como derivados de petróleo e carvão, é o maior contribuinte para essas emissões. Países como China, Estados Unidos e Índia, estão entre os países mais poluídos, e também possuem algumas das cidades mais poluídas do mundo. Está localizada a pouco mais de 15 quilômetros da fronteira com a Índia, e já foi a capital do Império Mongol. Até os dias de hoje, continua sendo o epicentro cultural do Paquistão. Mas agora, ficou famosa por aparecer com frequência nos jornais, como uma das cidades mais poluídas do mundo. E infelizmente, a cidade de Lahori, está ganhando a disputa nessa trágica competição. Ela já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, pelas agências de monitoramento da qualidade do ar. Diversas cidades da China e da Índia, ocupam posições de destaque nessa lista. Uma mistura de emissões de combustíveis de baixa qualidade, gases da queima sazonal das plantações, e as baixas temperaturas do inverno, se fundem, em uma névoa densa e opaca. E para piorar a situação, nuvens de poluição gigantescas, vindas de Lahori, são empurradas para a região norte do país vizinho. E quando essas nuvens de poluição encontram outros grandes volumes gerados na Índia, a região inteira se transforma em uma das áreas com um dos piores ares do mundo. Apesar de ser pouco conhecida aqui no Brasil, Lahori é uma das cidades mais densamente povoadas do planeta. Possui quase a mesma população de São Paulo, que é a maior e mais populosa cidade do Brasil. Até 2021, Lahori possuía uma população aproximada de 14 milhões de habitantes. É um dos principais centros comerciais e industriais, responsável por cerca de 13% do produto interno bruto do Paquistão. Recentemente, o Paquistão inaugurou sua sexta usina nuclear, e vem investindo fortemente em geração de energia renovável, como a energia fotovoltaica, e a queima de biomassa. No entanto, parte da eletricidade que abastece as grandes cidades do país, ainda depende da queima de carvão de antigas usinas termoelétricas. Acrescente a isso, uma enorme frota de veículos antigos, com motores de combustão interna, e várias indústrias. Esse é o quadro do envenenamento atmosférico em Lahori. Como outras grandes cidades do mundo, a poluição faz parte da paisagem da cidade todos os dias do ano. Durante o mês mais frio do ano, como no final do outono, por exemplo, a situação do ar piora drasticamente no Paquistão. Porque nessa época do ano, o vento perde sua força, sendo muito difícil a dispersão adequada da grande quantidade de poluentes que cobrem a cidade. A poluição do ar em Lahori, rouba cerca de 5 anos da expectativa de vida média das pessoas na cidade. Lahori, além de ser um grande exemplo de poluição ambiental, é um grande indicador dos danos que os seres humanos causam à natureza. A iniciativa de mapear as cidades mais poluídas do mundo, surgiu do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado PNUMA, e da ONU Habitat, que é o Programa da ONU para Assentamentos Humanos, e da IKEA, que é uma empresa suíça, especializada em tecnologia de qualidade do ar. A empresa atua desde 1963. A empresa mede os níveis de poluição em cidades ao redor do mundo. O PNUMA foi criado em 1972, logo após a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, evento organizado pelas Nações Unidas na cidade de Estocolmo, na Suécia. Desse encontro, resultou a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como Declaração de Estocolmo, que passou a orientar as ações da organização, na proteção do meio ambiente natural e humano. A ONU Habitat é uma agência dedicada a melhorar a vida urbana, em busca de um meio ambiente mais sustentável, social e ambientalmente. O objetivo é que todos os moradores dessas cidades tenham moradia digna e adequada. Fundada em 1978, a ONU Habitat opera em 90 países, trabalhando com governos e parceiros locais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram um ar que excede os limites aceitáveis de poluentes. Ainda segundo a instituição, cerca de 7 milhões de pessoas morrem prematuramente a cada ano, por problemas e doenças causadas pela poluição do ar. As preocupações com as florestas tropicais, a poluição marinha, e os riscos da biodiversidade, são muito importantes, mas o ar que respiramos todos os dias, também são fundamentais. Países de baixa e média renda, costumam apresentar exposições mais altas à poluição do ar. Os principais causadores de poluição do ar nas áreas urbanas, são o tráfego intenso de veículos, a indústria, e a queima de combustíveis fósseis. A medição da poluição atmosférica, leva em conta os níveis de PM2,5, que é uma substância em partículas finas, presente em alguns aerossóis. As partículas são tão pequenas, que quando liberadas no ar, podem entrar facilmente nas vias aéreas, causando problemas como asma, pneumonia e câncer de pulmão. Além disso, as emissões de PM2,5 da queima de combustíveis fósseis e matéria orgânica, contribuem para o aquecimento global e a chuva ácida. Esse tipo de partícula, em grande quantidade, provoca mais mortes e doenças, do que todas as outras exposições ambientais juntas. As cidades brasileiras não são mencionadas no relatório elaborado pela IKEA, mas o Brasil, está entre os 50 países mais poluídos do mundo. Um dos principais fatores que contribuem para a poluição do ar no país, e potencialmente aumentando o risco de problemas de saúde na população, é a alta incidência de incêndios agrícolas, que aumentaram significativamente no país desde 2019. Lembrando que crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis e muitas vezes são hospitalizados, principalmente com doenças respiratórias. O crescimento dos grandes centros urbanos e o consumo humano cada vez mais exagerado, são as principais causas do aumento da poluição no mundo. A poluição é um problema real que afeta o ar, a água e o solo, e está piorando, por causa de nossas atitudes. Precisamos urgente parar com as emissões, e criar políticas rígidas contra a poluição ambiental, mesmo em níveis menores. Só dessa forma, garantimos um mundo preservado para as gerações futuras. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Muito obrigado, e até a próxima!